E olha, agora a gente fala de uma tragédia, uma tragédia em família. Duas irmãs morreram eletrocutadas enquanto tomavam um banho num córrego. Isso aconteceu em Águas Lindas. Eu vou conversar agora com o Major dos Bombeiros, Adhemar Ramalho. Major, bom dia, obrigado pela sua participação. Como é que aconteceu essa tragédia, hein? Bom dia, é um prazer estar participando aqui. E essa tragédia realmente foi bem atípica, porque ter uma ventania aqui na cidade, logo tivemos indícios de chuva e uma ventania, e um poste de concreto armado caiu sozinho. Então, assim, com apenas o vento, né? A gente já tem muita ocorrência desse tipo, dessa natureza. Mas aí, quando um carro atinge o poste, o poste cai, mas dessa forma eu nunca tinha visto. Caiu o poste em cima, justamente em cima das ruas. Uma fatalidade, né? Retornando desse banho de córrego, né? Ô Major, só pra entender então, esse poste, ele estava com afiação elétrica, os fios caíram ali, encostaram na água, e elas acabaram sendo electrocutadas? Foi isso que aconteceu? Não. Elas estavam retornando do banho, né? Elas viram os sinais de chuva. Segundo os familiares, eram seis pessoas que estavam tomando esse banho de córrego, né? Aí, elas viram os sinais de chuva e foram embora pra casa. Quando elas estavam nesse trieiro, voltando pra casa, próximo ali a Mações Recreio, bairro aqui de Águas Lindas, aí o poste cedeu. Deu uma ventania e o poste cedeu. A gente estava atendendo uma outra ocorrência de uma antena, né? Que caiu também, encostou em um fio de alta tensão e a família estava ilhada ali em cima de uma cama, né? Porque a casa toda estava dando choque. De repente, chega uma mulher e uma criança desesperados chamando pra gente atender essa ocorrência aí. E elas estavam lá, infelizmente, já em óbito, né? E a gente teve que contar com a Enel pra desligar a energia, que ainda estavam com energia elétrica no corpo. Assim que desligou, aí o médico do SAMU, que estava também com a nossa equipe, atestou os óculos. Elas morreram eletrocutadas, então. Foi a fiação que atingiu elas? Foi a fiação que atingiu elas. Inclusive, um fio atingiu as costas de uma, tinha lesão de queimadura. Tragédia, infelizmente. Duas irmãs morreram. Major, eu estou acompanhando as imagens, o pessoal de casa está vendo também, é uma área rural, uma área descampada. E é importante a gente fazer um outro alerta aqui, aproveitando a sua participação, com relação a raios. Estamos agora iniciando o período de chuvas, e essa é uma área em que não é muito recomendável ficar quando o tempo fecha, quando começa a atrovejar muito, justamente por conta dessa incidência de raios, né? É, exatamente. O ano passado, o ano passado, não ano retrasado, ano passado também tivemos, mas ano retrasado, tivemos uma ocorrência bem violenta, com várias vítimas de raio de descarga atmosférica. Essa época não pode ficar em local descampado assim, porque é muito perigoso a descarga atmosférica. Além de tudo, aquelas antenas improvisadas também, que foi a ocorrência que a gente estava atendendo antes dessa. A ventania derrubou a antena, ela bateu no fio de alta tensão. Agora acontece também que você faz um para-raio na sua casa, porque você coloca uma antena muito alta na casa, chama ali a descarga, né? Então, há outro perigo para essa época também. Vale sempre o alerta. Major, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, trazendo essa triste notícia, né? Obrigado, mano. Os nossos sentimentos a todos os familiares, conversando agora com o Major do Corpo de Bombeiros, Major Ramalho. Uma excelente semana, Major, e que tenhamos dias com menos ocorrências graves como essa, né? É o que a gente espera. Forte abraço aí para todos do Corpo de Bombeiros.